E aí rapaziada, beleza? Eu e meu pai aqui ó, vamos fazer uma massinha hoje de ração de peixe, já moemos ela pra não ficar muito longo o vídeo, com miojo hein? É igual aquele outro lá que a gente fez lá, rapidinho ser feita, raçãozinha de peixe com miojo. Vamos preparar aí pai? Vamos preparar. Deixa eu filmar agora meu pai preparando aí, que ele que é o mestre das massas né, o masterchef. Bom, primeiro eu vou pegar uma caneca d'água, pouquinho de água só, pra cozinhar o miojo. O miojo vai cozinhar normal né pai? Isso, normal. Colocando a panelinha aqui. Menos água possível? Menos água, só pra, aí, colocando pra esquentar. Lembrando hein, o miojo só vai usar um macarrão, não vai usar o sabor dele, o temperinho, o sachê, só vamos utilizar o macarrão dele. Tem que ferver um pouco pra dissolver o miojo. Não, pode deixar assim pai, ele dissolve inteiro já. Vai deixando aqui ó, assim que ele começar a dissolver, a gente já volta. Pessoal! Aí ó, esse daqui já tá, dissolveu já pai? Vê aí. Já, já tá macio. Tá macio? Já. Aí, mais um pouquinho só pai, pega um garfo pra nós ver. Ele tem que tá bem mole. Deixa eu pegar o garfo aqui. Aí ó, tá macio ó. Bem molinho. Bem molinho? Esse daqui já tá no ponto. Vamos tirar só o miojo. Deixa a água aí mesmo pai, assim já vai fazer o ouro. Eu vou coar. Fica. Pegar o recipiente aqui ó. Certinho hein, esse negócio que você vai coar né? Vai demorar um ano pra tirar esse delinho. Não, tem um garginho pra colocar o outro aí. E não tem pressa. Ah pai. Pescaria não pode ter pressa. Aí essa aqui eu vou deixar aqui um pouquinho. É esse daí é pouquinho, depois eu vou deixar. Já joga o outro aí ó. Já vou colocar o outro aí pra ir fazendo. Vamos jogar mais um aqui ó. Lembrando, nós vamos fazer dois miojos que nós vamos pescar o dia inteiro. Aqui ó. Aí na hora que tiver quase pronto, a gente volta de novo aqui pra mostrar. Aí mais um pronto agora ó. É o segundo aqui ó. Segundo sachê de macarrãozinho. Pai já vai tirar ele do fogo aqui ó. Vou dar uma escorridinha. A gente fica pra segunda massa esfriando aqui, pra segunda massa. Ah, esse daí você achou um negócio então? É, esse aqui agora, agora como aquele lado eu tirei pra aproveitar a água né? Ah, tá certo. Pra aproveitar a água. Então agora, aproveitar a água, agora deixar esse aqui esfriando. E eu faço a segunda receita aí agora. Pronto. Ah, é isso aí. Esse daqui já tá frio já, vamos começar a amassar ele? Isso. Nós vamos pôr um pouco de ração, ração de peixe primeiro pai? Pode ser. A ração nós já moemos ela rapaziada. Pra não ficar muito grande o vídeo né? Não, fica muito longo né? Pode jogar pai ó. A ração é uma P40. Moída. Você pode tá fazendo aí P40, a de alevino né pai? Isso. Pode usar qualquer tipo de ração de peixe. Aquela de atrativo que estão usando agora também é muito boa. Vamos amassar legalzinho aí, olha como vai ficando ó. Dois pacotinhos de mi hoje hein. Sem o sachê né pai? Sem o tempero. Tem que falar porque a gente fala uma vez só lá no vídeo lá. E depois outra vez lá os caras ficam perguntando. Mas o tempero, qual o sabor? Então o sabor não é. O mais importante é o macarrão do miojo que a gente quer. O macarrão. Que é a famosa liga que a gente faz a base da massa nossa né pai? É a base da massa, essa aqui é uma ração, porque é só vai a ração essa aqui e com o miojo. Aí agora vamos pôr um pouco de farinha de trigo. Tá bom aí pai, põe a farinha de trigo. Tá aqui vai no olho né? É, você vai... Não precisa ter metrase, medida né? Medida né? Não. Pai, eu acho que já dá pra adicionar outro miojo hein. Eu jogo outro miojo, mas ração. É, já esfriou o outro. Vamos colocar o segundo. Olha ó, segundo pacotinho de miojo. Tá saindo fumaça ainda, ó. Pegou aqui ó. Tá meio quentinho. Vamos pôr um pouquinho de ração. É, ração não pode economizar. Você moeu quanto? Um quilo né? Um quilo. Um quilo de ração moída. Ó, nós não usamos quase nada de ração. É, mais um pouco de farinha. É porque a gente vai colocando, aí acrescenta um pouquinho de água se precisar, aí você volta de novo na ração, aí se precisar de dar mais um pouquinho de liga, que muito pouco, às vezes precisou de pôr mais farinha né pai? Porque o macarrão já dá liga né? Porque o macarrão contém um pouquinho de água já né? É. Então a gente já... Se precisar, agora que nós colocamos de salmão, a ração e mais a farinha, se precisar nós dá uma humedicida, se não não. E ó como vai ficando. Vai ficando uma massa chique hein? Essa aqui já dá pra gente já colocar a mão na massa, já não tá quente. Já esfriou pai? Já. Nós faz, essa aqui é pronta. É uma massa instantânea né pai? Isso. Macarrão instantâneo, massa de miojo, top, top, top. Essa aqui não é pronta um dia para o outro né? Porque amanhã nós vamos pescar, então nós usamos ela amanhã. A gente faz um dia pro outro. Agora essa massa aqui também pode usar para pacu também, certo? É, essa daí é uma massa coringa né? Massinha coringa né pai? Guarda ela, se você não usou toda a massa, guarda, deixa azedar. É, você colocou ela na geladeira ou largou ela fora da geladeira, um dia ela vai azedar. Aí serve só para pacu, para os outros peixes tipo bagar africano, essas coisas todas né? Agora se ela não azedar, for feita de um dia para o outro, levar ela é ótimo para tilápia né? Amanhã a gente vai tentar pegar uma tilápia né? Tilápia, uns pacuzinhos, tem que entrar né pai? É isso. Entrou já é, não vamos falar que nós vamos pescar tal coisa, porque vai que a gente só pega outra, então fica feio. Se ficar também alguns grãozinhos de macarrão, não tem problema. Porque já serve de ceba também, que vai dissolvendo. É, ela dissolve né? Ela dissolve na água e já serve de ceba, certo? Que é a tilápia, o pacu, são tudo curioso né? O pacu principalmente né? Vem pelo caso do barulho né? É, é o instinto dele né? Das frutas que tem que ficar. Bateu o barulho e já vem ver o que é. Agora a tilápia já é mais a pescar. A tilápia já é mais sensível né? Ela é bem arisca, a tilápia é o bicho que é difícil pescar tilápia né? Aí eu estou fazendo a massa aqui, cortando ela para vocês verem ó. Estou fazendo aqui, ela já para mim é pescado. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. É isso. Para mim pescar. Cô chique hein pai. Porque já está me... Dá uma aqui na minha mão para eu me fechar aqui. Ela já não está grudando, já está dando a liga. Ó, bem de pertinho aqui rapaziada. Olha isso aqui como ficou. Que massa top. Ó, a massa está ótima. A gente vai colocar num recipiente, num saquinho. E vamos armazenar ela na geladeira, refrigerado, porque a gente vai usar amanhã. Agora se não fosse usar amanhã nós iríamos congelar ela né pai? Isso. Agora se também a pessoa vai pescar daqui um dia, pode fazer, quer bater patinho, alguma coisa, pode deixar fora da geladeira para azedar. É, aí ela azeda. É, azeda. A tilápia é bom sem azedar né? Aí rapaziada, quem gostou desse vídeo aí, curte, compartilha né pai? Não se esqueça de se inscrever e olha o tamanho da massa que ficou. Até a próxima aí rapaziada. Fica com Deus aí. Trenque puro.